E aí, temos também uma página, porque é um curso gratuito, são quatro grupos com mais de 200 pessoas e onde tem seres humanos surgem muitas dúvidas. Nós fizemos essa página aqui, ó. Tire todas as suas dúvidas do curso gratuito. Primeiro, não recebi ainda meus e-mails. Aí tá aí, ó, passo a passo. Primeiro, você não digitou seu e-mail errado, acentos ou letra, maiúscula, todas as informações pra você. Depois tem mais. Como faço a primeira aula? Tá tudo aqui informando, você pode clicar aqui. São tudo dúvidas que surgiram, foram surgindo as dúvidas. Como eu faço e por onde envi as avaliações? Estão aqui, ó. Tudo pra você sobre o curso gratuito de psicanálise. Qual a missão do curso gratuito? Como receber os livros em PDF? O curso gratuito, isso aqui foi uma dúvida que surgiu muito. O curso gratuito tem certificado? Tem sim. O curso gratuito vai te dar um certificado de participação feito pelo Clube Mentinho Renovado. E vai ser digital. E será enviado após o aluno cursar 15 aulas. Você vai cursar 15 aulas. Hoje é a décima quinta. E você vai poder pedir aqui na nossa secretaria do Clube Mentinho Renovado do Humaniza. Você vai pedir o seu certificado de participação. E tá ficando... Ficou muito lindo. E eu creio que todos vocês vão gostar. Também temos aqui, ó... Avaliações, apostilas, aula ao vivo e muito mais. Aí tem o canal do Telegram que você pode se inscrever lá no canal do Telegram. É só clicar aqui. Tem também a playlist com todas as aulas, ó. Aula 1, apostila, avaliação. Aula 2, apostila e avaliação. Está atualizado até, se eu não me engano... O time falou pra gente que está atualizado até a oitava aula, né? Até a oitava aula está atualizada. Aí, ó... Tem todas as aulas da nossa playlist. Já assistiu alguma dessas? Já assistiu? Compartilha com alguém. Compartilha com seus amigos. Compartilha com...